O cinema é o meu templo. Eu já contei essa história aqui, a minha primeira experiência com cinema nem foi em uma sala de cinema. Foi uma projeção em cima de um caminhão e um bairro afastado da minha cidade, com um filme que tinha usado a cidade como cenário, e eu tinha seis anos de idade. O primeiro filme que eu vi numa sala de cinema foi O Trapalhão no Planalto dos Macacos, o filme de estreia do Mussum dos Trapalhões, nem o Zacarias tinha ainda. Sim, eu sou velho. A minha cidade, pequena, tinha apenas um cinema, cadeiras de madeira, cheiro de mofo que eu ainda guardo na memória, e na minha adolescência o projecionista era pai de um colega meu da escola de classe, e ele permitia que a gente subisse pra ver como se passavam os filmes na época. Eram rolos de filmes gigantes, tinha um carvãozinho que parecia um incenso que acendia o projetor, olha, era assim. E eu costumo dizer que essa experiência me fez amar o cinema. Sim, eu amo os filmes, mas eu amo da mesma maneira a sala de cinema, e eu defino sim o cinema como meu templo. E esse amor pelas salas de cinema me fizeram ser um nerd de cinema. Todas as tecnologias que foram lançadas aqui no Brasil, que estiveram ao meu alcance, eu fiz questão de ir ao cinema experimentar. Se lançam uma nova tecnologia, eu vou lá ver qual é. Ah, eu vou. Eu já vi de tudo em termos de imagens e som analógicos e digitais, e até uma sessão de cinema mudo com orquestra eu tive a oportunidade de curtir dentro da sala de cinema. E eu me lembro exatamente qual foi a minha primeira experiência dentro de uma sala de cinema IMAX. Eu fui assistir Avatar no dia 19 de dezembro de 2009. A sala IMAX do Bourbon Shopping, em São Paulo, tinha sido inaugurada naquele ano e eu tava meio que enrolando pra ele, eu não me lembro bem porque, até que com o lançamento de Avatar eu não tive mais desculpas. E desde então o IMAX é a minha sala de cinema preferida. O próprio Avatar eu vi duas vezes em IMAX, Mad Max Estrada da Fúria eu vi três vezes no IMAX. A tecnologia por trás de uma sala IMAX é absurda. As telas são maiores, mais altas, mais brilhantes e levemente curvadas pra dar uma sensação de imersão, pra jogar o público dentro do filme. E o som em uma sala IMAX é tão impressionante quanto a imagem. Cada sala IMAX tem uma engenharia própria pra aproveitar o máximo do som, com caixas de som que geram um alcance dez vezes maior do que um sistema comum de som. Algumas caixas de som IMAX ficam atrás da tela, que tem buraquinhos que permitem que o som passe por ela com mais facilidade. Eu adoro perceber quando metade do público pula na cadeira no momento em que a vinheta de abertura do IMAX começa, com estrondo. É muito legal. Aliás, o melhor 3D que eu já vi numa sala de cinema é o 3D da vinheta de abertura do IMAX. Eu assistiria a um filme só com aqueles efeitos. Que coisa legal. Se o cinema é meu templo, a sala de IMAX é minha meca. Mas o legal mesmo é que o canal fechou uma parceria com a IMAX e a Warner e no dia 8 de agosto de 2018 vai ter uma pré-estréia especial pra comemorar o aniversário de quatro anos do Nerd Rabugento em São Paulo. A gente vai assistir ao filme Mega Tubarão, aquele que tem o Jason Statham e ele precisa salvar a tripulação de um submarino ameaçada por um megalodonte de 18 metros e 50 toneladas. O maior tubarão de todos os tempos, na maior tela possível. Como é aniversário do Nerd Rabugento, nada mais justo do que eu levar os rabugentos pra assistirem ao filme Comigo no IMAX. Mas é uma sala de cinema, e como toda sala de cinema, os lugares são limitados. Então se você mora em São Paulo, vai estar livre na noite de 8 de agosto de 2018, quer assistir a essa pré-estréia exclusiva de Mega Tubarão no IMAX Comigo, preencha o formulário que o link está na descrição do vídeo. Você tem até as três horas da tarde do dia 2 de agosto de 2018 pra preencher o formulário e participar dessa pré-estréia especial de comemoração dos quatro anos do Nerd Rabugento. É sempre bom lembrar que a gente só tem 50 pares de convites disponíveis. 50 pares. Não é só não, até que é bastante, viu? Pois é. Quatro anos de Nerd Rabugento, quem diria? O Nerd Rabugento não dá dica ruim. Um... Não.